O Plano Municipal de Educação é um conjunto de metas a serem cumpridas em até 10 anos. Cada município cria as próprias estratégias com base no Plano Nacional divulgado pelo Ministério da Educação. O de Ouro Preto foi debatido nesta segunda-feira. A audiência pública foi realizada na Câmara de Ouro Preto pela Comissão de Participação Popular. A ideia era debater as estratégias propostas pela Secretaria de Educação para alcançar 20 metas até 2024. Dentro dessas 20 metas, vamos dizer assim, entram as prorrogativas do município. Aquilo que o município tem condições de atender, da forma como o município tem condições de atender, isso já se pensando no prazo máximo que é 2024. Então é a realidade do município para a educação do município. Ele acredita que o principal problema da educação no país é com relação às creches. O Brasil hoje é carente com relação às creches. Essa é uma grande demanda que o Brasil inteiro tem, tanto é que dentro da meta fala que os municípios têm que atender 50% até 50% da demanda até 2024. Tanto é que a gente entende que esse é um reconhecimento da nação, do Brasil, para essa dificuldade que a gente tem com relação à educação, naquela mais tenra idade lá, com relação à creche, a educação primeira lá. O plano fala também da melhoria da qualidade do ensino, aumento do número de vagas e dos investimentos na área da educação. Os representantes das escolas e universidades de Ouro Preto, como o IFMG e a UFOP presentes ao plenário, assim como os vereadores fizeram encaminhamentos com sugestões de alterações no plano. Entre eles, a criação de uma comissão extraordinária de educação, fortalecer as propostas para a educação inclusiva de crianças e jovens especiais no ensino regular e também da diversidade étnica e de gêneros nas escolas e a adoção de prazos mais claros. Na opinião, a gente acredita que plano é para se traçar uma meta e essa meta tem que ter prazo para ser cumprida. Então, por exemplo, um dos pontos mais delicados é a educação inclusiva, permitir que as crianças deficientes, por exemplo, os jovens, os adolescentes, tenham direito à educação regular, que é um direito deles. Eles têm direito à educação regular, com um monitor, um acompanhante próprio para aquela atividade. Está escrito ali, mas sem prazo. O plano é para 10 anos. Então, nós vamos esperar 10 anos para executar essa ação. Uma criança que hoje tem 10 anos, daqui a 10 anos vai ter 20, tem 13, 23. Eu vou deixar a sua criança aqui no início. Foi um dia a dia. E aí E aí E aí O que é isso?